E bomba na casa, velho. Clãzinho. De dia ainda, né? De dia. É o pior modo no pior mapa do jogo. Bomba eu tô pegando tesão em atacar quando tá bomba. Mas defender ainda é um inferno, nossa. Sorry. Ah, funciona só no console o bagulho do Capcom. Não é? O Cauê caiu nessa porra? É, amigo. Não, não é. Acho que não tava glitchado não, mano. Aqui, ó. Coloca. Armadilha na passagem. Abastada a área de explosão. Armadilha ok. Ó, tem Hulk e carrinho já aqui dentro. Armadilha montada. Quem tá de mute? Comunicado. Os inimigos baixaram uma bomba. Parente, pesada a entrada. É força de parede concluído. Tem carrinho aqui dentro, gente. Só mais 5 segundos. Aí, ó. Ó, aqui o moleque. Olha aqui o moleque. Aê, Drizinho. Como é que é o esquema? Você aprendeu de direito agora? É, não sei. Acho que eu fui na cagada de dar por outra game. Iniciando o game. Armadilha ok. Mandei a distância. Vamos adotar não com... Ah, agora aprendi, moleque. Se liga. Ninguém nunca mais vai passar por um Capcom com vida agora. Tô vindo daqui, ó. Marquei a direção. Tô correndo porque o Castle já me... Ah, mas na verdade nem faz diferença, né, mano? Porque aparece a florzinha vermelha. Então, só que aí o que você tem que fazer? Inverter ele. Tirar a florzinha... Você coloca ele ao contrário, entendeu? Que a florzinha vermelha vai ficar pro lado de dentro. E o... E o negocinho não aparece. Aí o cara vai encostar na porta na inocência e vai explodir. Essa é a segunda parte do glitch. Ah, me fudi, mano. Eu vou destruir. Tentei ser malandro também, no c... Ah, trouxa. Caralho, como é que eu não sabia que você saiu dali, velho? Caralho. O recílio. Agora fodeu. Não tem mais. Você sorriu um Thermite só? É. É bom do munição! É que fazer essa parada tem que estar o Mute e o Thermite fazendo a mesma coisa, mano. Tem que ficar intercalando. Aí dá pra gastar os três Thatcher. Pra os caras jogarem o Thatcher, sei lá, e colocar o choque de novo, tá ligado? Ah, sim, é. Falta o escudo, mano. Se não é, ele coloca o segundo Thermite, é. Ô, 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 Drizzy, 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 marota nesses caras aí, Drizzy. Passa no quarto de cima lá, pula e pega eles de costas. Só porque você fugiu com carinho. Mas eu tô com 22 de vida, mano. Você me daria um dinheiro? Então, por isso mesmo. Vai nessa janela aí, da sua frente, pula ela. Segura, me levanta aqui, me levanta aqui. Eita! Foi o Pedro, não foi, não foi o Pedro. Revive aqui, Pedro. Tem ninguém, não. Tá todo lá fora, Pedro. Vai, 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 vai. Faz o que eu te falei, Drizzy. Quebra essa janela, pula rapidão e pega os caras de costas. Deixa comigo. Pode ir. Vai, pular aqui rapidão. Vou pegar o cara aqui. A gente tem um nas suas costas aí, velho. Tem, tem, tem. Já, 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 já. Boa, Pedro! Que jogada tinha aí, sim. Boa, Pedro! Ô, ninguém caiu no meu carro, ficar no castle. Então, mas agora lembra de colocar invertido. Coloque invertido, mano. E funciona. Estão jogando bem hoje mesmo, hein, cara. Estou impressionado. Isso que é de manhã, a gente jogou umas 5 partidas e eu não matei ninguém. É que hoje é domingo, né, mano? E todo mundo está jogando legal, véi. Oh, os caras me mandaram barra de ouro aí, ó. Isso aqui é um pote de dinheiro. Não, o ratão não inventou nada, gente. Existe mesmo, você pode mandar balde de leite lá na live do ratão. Eu quero balde de leite aqui na rua também. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Eu queria conseguir ver a live, o chat da live, que eu ri também. Saber das piadinhas, saber o que está acontecendo. Apureando os assuntos no momento. Eu acho que é no mesmo lugar que a gente. Oh, filho da puta, cara de... Não, está lá no... Eu achei uma, está lá no... Na garagem. Garage! É o lugar que a gente, caralho. Ah, desculpa, é verdade. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Live do Patife é como? Show! Isso mesmo, né? Só bem. Insecção em 10 segundos. Vem, não? O nego marotando, ele subiu a escada, velho. Cinco segundos para inserção. Ah, janelinha clássica lá, né? De marotagem. Nossa, os caras, velho. Não, o malucou. Ele foi atirar no carrinho, mano. Porrão do caralho, velho. Quem está intermite? Pedroca? Não tem ninguém de Thatcher, né? Espera aí que eu vou destruir os bagulho que está na porta lá. Não, tem uma que está sem... Sem negócio aqui reforçado. Será que tem uma C4 nela, Pedro? Hum. Espera aí, deixa... Destruir. Tem um Jammer aí, ô Drizzy. Sério? Nossa, eu fui com a Twitch ali e não vi, mano. Tem ninguém de martelão? Quem está de martelão? Eu. Caras de posição ativada. Caralho, eu estou ao lado dele. O que é que é que é isso? Por da garagem? Estou indo aí. Destruir, Destruir, Pedro. Pode estuar, pode estuar. Estou descendo pela academia aqui, hein? Não precisa mais não, não precisa mais não. Porra, agora que... Agora me falo esse lado aqui, Pedro. Deitei um. Tem, tem, tem. Só tem mais dois. Caralho, estou matando o carro. Só tem mais um, mano. Aqui tem choque. Ah, rodo. Parabundo. Pronto, apreano ali. Só tem outro. O braúdo no bagulho, rapaz. Pati, se você participaria daquele quadro do pânico de dar porrada pros youtubers, mano, só se os caras aparecem muito bem, ele vai ficar apanhando nem fudendo. Pati fez streamer da DEX, ele não é um player deles. Isso mesmo, eu sou só streamer, eu não sou um pro player, eu não ganho a vida pra ganhar. Eu ganho a vida pra fazer vocês, senhoritas, darem risada. Eu ganho a vida pra perder. Ganho a vida pra tomar no meu cu, essa é a verdade. Fui gravar uns vídeos e me fudir, se queira, pensei. Pedro! Puta, tá mal, desculpa, agora eu não descobri. Proteja as bombas. Ah não, Pedro não dá não, sério. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, é o melhor que a época do Brasil. Colocou invertido, Adrien? Coloca invertido. Ela foi só pra testar. Aliás, hoje eu vim como hein, ensinando spot. A área da bomba foi comprometida. A área da bomba foi comprometida. Nossa cara, era o Bocolete no meio do moto aqui. 10 e 1. Estão preparados! Vocês reforçaram a porta? Aham. Eu reforcei, mas acho que faltou uma lá, velho. Ah não, falta não. Ah, horrible, não. Caminho, temos informações. Não, os caras tão jogando bem. Aí o Pedrinho vai lá e coloca recutrinha. Puta, não deu tempo, véi. O baixo tá nem no baixo. Não deu tempo. Merda, caralho. Tô bobinado, véi. Caralho, tá aberto porta-garagem. Ninguém me avisa, mano. Tá aberto porta-garagem, véi. Tem que fazer a tática do intent, mas eu não sou profissional, triado. Aí é foda. Cadê ele? Cê é um cara aqui, ó. Matei. Caralho, boa, garoto. Terminal. Estão lá fora, meu gramado. Ah, filha da puta, velho. Sério? Eu sou um idiota. Caralho, tio. Marotei dois. Ash não assinou. Ah, olha isso. Vai tomar no cu. O vinho não sabe nem atirar. Não assinou o cash. Ainda resta um agente aliado... Ah, tá entrando por fora ali. Ali na academia. Cash? Academia, Drizzi. Esquerda. Tá aí mesmo. Não, não marca, filho da puta. Ativador de bomba em posição. Tá na academia. Caralho, velho. Eu sei, mas tem um buraco na parede. Você não fez lá com o C4? Não. Ah não, o cara fez, o cara fez, o cara fez, o cara fez. Eu fiz. Tem mais um. Tentei pôr a câmera. Onde tá a maleta? Tá por aí. Aí, ó. Tem uma porta. Não, senão ele tinha sinalizado. A maleta deve tá aqui, ó. Não tem nada. É, não é só a gente que sabe colocar os negócios invisíveis, não, amigo. Olha aí. Eu não achei o bagulho não. Também não vi, não. Olha, ele tava na garagem mesmo, a bomba. Olha lá, a maletinha na frente do cara. Olha lá, ó. É que se fosse ele, ele ia te matar. Era bait. Era bait. Tinha piroca. A mira tá como, Patóquio? Nessa rodada foi burra. Os caras ainda tão na outra rodada após o delay. Desculpa. Pedroca, sem recruta, Pedroca. Ah, é verdade, a gente perdeu porque o Pedro tava lá no WhatsApp de novo. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Alguém tem que controlar esse menino. Acho que agora eu tô de termite boladão. Vamos lá. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Sorry. O seu drone achou uma bomba. Cara, não tinha um lugar piorzinho pra bugar, não? O drone localizou uma bomba. Será que agora os caras viram a gente marotando por três lugares diferentes? Eles vão meter um marote agora, hein, mano? Eu já fico mirando nesses marotos, meu amor. 10 segundos. Mas aqui o cara só pra irritar ele. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. No cara mais. Pedro vem comigo. Ai, Deus. Eu vou pela cozinha. Espera, vou ajudar o cara aqui, antes. Obrou a câmera? Não, eu não consigo enxergar ela por causa da árvore. Tem, tem mute aqui. Eu vou jogar Twitch. E choque. Caralho, eu não vi o choque. Coloca na do meio, coloca na do meio. O choque está destruído também. O cara está do lado do barco, mano. Passa para cá, Pedro. Põe no outro lado aqui. Acabou. A outra estourou no choque. Tomei no cu. Tomei no cu ali, amigo. Mas acho que dá. Preparando o drone. Eu quebrei ou pode ir? Não, pode ir, pode ir lá. Boa, antes de eu morrer pelo menos matei mais um. Original, acho que dá, mano. Nossa. Como o cara me viu, velho? Ah, mano. Não, não, não. Não é possível, velho. Ele está onde? Ah, o cara... Ah, mano. Não, não, não. É hacker essa porra, velho. Pô, o cara me tirou pela barreira fechada, velho. Me acertou. Comei o peito, sabe? Não, ele dá para me ver, mano. Não, ele dá para me ver, mano. Ah, o Pedro matou uma... Mano, o Pedro matou por último. Me impediu de fazer uma kill canha, velho. Que minha, nossa. Pô, eu não consegui morrer nessa, mano. Foi foda mesmo. Ah, eu morri horrores. Entreguei a passota aqui. Não, eu tentei, velho. Eu cabeceava as balas, mano. Pati, como fica a sua banda depois da live? Deve ficar quadrada, né? Não, porque a cadeira é mega confortável. Mas ela fica suada. Suada, ela fica horrores. Nossa, querida. As últimas lives que eu fiz agora, lá tudo e com oito horas, eu saio do bagulho parecendo uma velha. Eu levando da cadeira da minha escola, velho. Que isso, velho. Velha mesmo. Não, não, não.